Oi gente, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece eu me chamo Letícia e no vídeo de hoje eu vim mostrar para vocês cinco das minhas plataformas favoritas de cursos online que emitem certificado e muitos deles com peso para serem colocados no seu currículo para que você se torne um diferencial na hora de entrar no mercado de trabalho Grandes nomes de empresas e de universidades como Harvard, MIT e Stanford estão disponibilizando cursos online que emitem certificado que você pode fazer no conforto da sua casa e no vídeo de hoje eu vim mostrar para vocês algumas das plataformas que disponibilizam esses cursos para que vocês também possam fazê-los eu já fiz alguns desses cursos e já ganhei alguns desses certificados, como por exemplo este aqui de Harvard e eu vim mostrar como eu fiz e onde eu os encontrei então agora vamos lá para a tela do meu computador então vamos lá gente, o primeiro site que eu tenho para mostrar para vocês é esse aqui UNCCE Learn e ele é um site da ONU feito para ensinar tópicos como sustentabilidade como mudanças climáticas e ele é bem legal porque os cursos são rápidos são entre 8 e 12 horas por aí e ele emite certificado também eu vou mostrar para vocês alguns dos cursos eu já entrei aqui na minha conta o curso que eu estou fazendo atualmente nele é esse aqui Introdução às Mudanças Climáticas eu estou fazendo ele em francês mas também tem a opção de você fazê-los em inglês e em português eu vou botar aqui Ver todos os cursos Pronto, aqui nós temos alguns cursos como mudança climática como... e olha gente, vocês tem que prestar atenção porque a maioria deles é em inglês tem o idioma dele bem aqui embaixo tem inglês, inglês tem a opção de você fazer em espanhol, em francês, em português como esse aqui, esse aqui tem 12 horas e ele tem a opção de ser feito em português então é isso gente, esse é o nosso primeiro site de cursos ele tem várias opções e ele é muito completo, é bem legal agora vamos para o próximo, esse aqui EDX, esse é um dos meus sites favoritos ele tem nome de várias universidades grandes gente, se vocês apertarem nesse botãozinho aqui, Courses vai aparecer todos os assuntos dos cursos que vocês podem querer fazer como arquitetura, arte e cultura e muito mais gente, a variedade é imensa vou apertar aqui para ver todos os assuntos é muito assunto gente, sério tem para todas as áreas tem arquitetura, arte e cultura, biologia, business é... química tem vários, sério e aí, mais uma opção para vocês o curso de Harvard que eu ganhei o certificado foi nessa plataforma deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês eu vou entrar aqui rapidinho na minha conta já está aqui entrar e foi este daqui, Leaders of Learning eu fiquei com a nota final de 89% nas minhas aulas e é isso, olha aqui tem... teve quatro sessões e um trabalho de conclusão sim, eu tive que fazer um trabalho de conclusão foi uma redação falando sobre minha teoria do conhecimento esse curso é muito bom gente principalmente para quem trabalha na área da educação eu recomendo muito fazer ele então é isso vou mostrar mais alguns cursos que tem na plataforma para vocês pronto, tem esses cursos todos eles... não... a grande maioria deles dá certificado e tem nome de grandes universidades como Harvard tem até... até a própria Microsoft fornece cursos para essa plataforma a série é muito boa Stanford Online também tem plataforma falando sobre idiomas como... cursos ensinando inglês, espanhol, francês, mandarim, italiano, russo é muito completa, de verdade agora vamos para a próxima plataforma que é a chamada Cursera gente, essa plataforma é incrível ela é muito completa também eu estou atualmente fazendo um curso nela um curso de francês para quem não sabe, eu falo francês mas é sempre bom estar ali relembrando alguns assuntos estudando coisas novas, não é? então essa plataforma eu recomendo muito ela também olha, ela tem... opa ela tem grandes nomes também tem University of Michigan tem... a Google também dá cursos para ela então é muito bom gente, uma coisa que eu esqueci de falar para vocês sobre a plataforma do IDX e também se aplica ao Cursera é que os cursos, a maioria são de graça pelo menos a grande parte são de graça mas para você obter o certificado você tem que pagar uma taxa se você não tiver condição de pagar essa taxa que às vezes em dólar varia muito varia de 30 dólares até 150 dólares dependendo do nome da universidade você pode aplicar para uma bolsa e aí eu posso mostrar para vocês depois eu vou dar uma introdução do curso do site do Cursera e depois eu mostro para vocês como vocês aplicam para ganhar essa bolsa para poder receber o certificado, ok? pronto gente, agora eu vou dar uma olhada no site do Cursera com vocês para mostrar mais ou menos como são os cursos quais são as universidades, entendeu? vamos lá aqui tem a introdução ao site e sim gente, tem alguns cursos que são em português mas a grande maioria é em inglês é preciso que vocês saibam falar em inglês para poder fazê-los porque não é só assistir as aulas tem provas, tem testes para ver se vocês estão entendendo o assunto e no final você só consegue o certificado se conseguir completar as provas então é sempre bom saber em inglês para fazer esses sites negócios aí aqui a gente tem explorar artes humanas negócios ciências de computação ciências de dados tecnologia de informação também tem uma variedade imensa de assuntos línguas também vamos entrar aqui na área de línguas a gente tem aqui chinês para iniciantes olha 100% online inglês para o desenvolvimento de carreira 100% online é 22 horas esse curso agora vamos para a próxima o nome dessa daqui é MyMook ele é se eu não me engano é um site francês mesmo da França e a maioria dos cursos deles são em francês então às vezes pode acontecer de ter legendas em outros idiomas mas a maioria é em francês e eu acho eu tenho a impressão de que ele é mais para idiomas mas também nós temos opções aqui para ver os cursos em inglês em mandarim em russo em português eu não acredito que tenha nenhum em português eu vou até mostrar aqui para vocês é ó não temos nenhum em português mas nós temos em inglês também aqui nós temos aqui nós temos algumas opções como política e economia internacional aqui nós temos diplomacia global nós temos várias nós temos várias opções de cursos também a maioria eu acho que é na área de gestão mas esse curso aqui também esse site eu também acho maravilhoso agora nós vamos para o nosso quinto e último site que é esse aqui FutureLearn que ele também é na base dos outros ele também tem vários assuntos mas eu gosto muito desse aqui de verdade nós temos business management creative art healthcare history IT language law literature é muito bom ele também é super completo eu gosto muito do visual dele do sistema que ele dá aulas por exemplo se a gente entrar aqui em línguas eu estou sempre pegando com base em línguas tá nós temos understanding IELTS understanding IELTS também nós temos nós temos cursos aqui como o alemão alemão para o trabalho intermediário ele é muito completo também eu gosto muito desse site e ele também dá certificado todos eles dão só para relembrar então é isso gente eu vou pegar um curso aqui para mostrar para vocês como é a estrutura desse site ele fica assim a duração desse curso por exemplo é 3 semanas 3 horas só por semana gente são só 3 horas por semana tenho certeza que vocês conseguem arranjar esse tempinho durante a semana de vocês você aprende ele de graça mas os benefícios extras custam 59 dólares vamos ver o que a gente acha aqui pronto aqui por exemplo para você pegar ele de graça você tem acesso a esse curso durante 5 semanas mas por exemplo se você quiser ter acesso ilimitado a esse site você tem que pagar 59 dólares e para ter o certificado você também precisa pagar 59 dólares agora uma informação que eu queria mostrar para vocês aqui é isto aqui o News que é o Unlimited você paga 200 dólares e a um ano você tem acesso a todos os a maioria eu acredito dos cursos que tem na plataforma você tem direito a imprimir todos os certificados que você quiser eu realmente acho que esse vale mais a pena porque se você comprar 4 cursos aqui aí já dá mais caro do que o Unlimited e você pode pegar todos os certificados desse aqui então vale a pena dar uma olhada se você quiser aí fazer vários certificados pegar um tempinho assim um ano para se dedicar de verdade isso aí é uma boa opção agora gente eu vou mostrar para vocês como fazer como pedir a bolsa de estudos para poder pegar os certificados no Curseira e no IDX olha eu vou botar aqui entrar pronto gente agora eu vou mostrar para vocês como que vai pedir a bolsa para poder receber o certificado de graça em todos esses cursos aqui eu acho que a grande maioria tem essa opção vamos pegar por exemplo esse English for Career here aqui e nós vamos dar uma olhada nele ele é da Universidade de Pensilvânia muito boa inclusive pronto aqui nós vemos que tem 443 mil pessoas já inscritas nesse curso e ele começa dia 13 de fevereiro que dia eu acho que é hoje é hoje 13 de fevereiro e aí gente para você não precisar pagar por ele você vai entrar aqui é de financiar disponível isso seria ajuda financeira disponível e aqui gente ele está dizendo um exame de demanda é necessário ao mínimo 15 dias então você vem aqui aperta em continuar com a candidatura e aqui tem ajuda financeira aqui ele está dizendo nós pedimos para cada candidato indicar as informações exatas de sua demanda e meio que se engajar para conseguir terminar o curso nas datas que eles querem porque querendo ou não eles lhe dão ajuda só que eles exigem que você faça de verdade então vamos botar ok aqui nesses dois aí é que você tem que copiar essa frase aqui aqui embaixo j'accepte ler termo si si deixe e significa que eu aceito os termos aqui em cima tem que botar bem corretinho e aí você aperte continuar gente eu não vou continuar com a inscrição porque eu não tenho interesse de fazer esse curso no momento mas é só para mostrar para vocês como funciona é isso você entra se eu não me engano logo após essa parte você vai ter que botar uma fazer uma carta dizendo o porquê de você querer essa ajuda financeira e depois de uns 15 dias o seu pedido vai ser revisado e vai ver se vão ou não te dar essa ajuda financeira mas eu acredito que dariam então é isso obrigada a todos por terem visto esse vídeo até aqui espero que eu tenha ajudado vocês de algum jeito se eu estou mostrando esse site aqui é porque eu realmente gosto deles eu realmente recomendo infelizmente os cursos a maioria são em inglês para quem não sabe inglês para quem sabe já é um bom caminho já é um diferencial ainda maior quem sabe no futuro eu faça mais vídeos mostrando outras plataformas mas a princípio é isso muito obrigada e até o próximo vídeo tchau